não estão mais presentes entre a gente. Naldo Dias e Lemão, com certeza hoje você receberia o parabéns desses dois. Agora ficou difícil pra falar. Então segura. Juninho, fala um pouco do pai aí. Boa noite a todos os telespectadores aí do Segunda Esportiva. Aqui é o Juninho. Filho aí do Tatinha Casa Grande. E é com muito orgulho que eu venha aqui falar do meu pai. Respeito, um carinho muito grande que eu tenho por ele. E como todo filho, sempre tem o sonho de ter o pai como espelho. Comigo não é diferente. Então eu desejo pro meu pai aí, comentarista, Tatinha Casa Grande. Muitos anos de vida. Felicidades na sua trajetória, no seu dia a dia aí. Te amo pai. Sempre estarei na torcida por você aí. Tudo bem? Valeu. Meus filhos, eu tenho o Juninho e o Vander, são dois filhos maravilhosos. Eu tive muita sorte com isso também, Edmar. Porque a gente sabe hoje que dá mais filho homem, uma dificuldade pra você criar. E eu tive muita sorte, muita felicidade em ter meus filhos maravilhosos. O Juninho tá comigo hoje trabalhando também junto. Então eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu acho que quem teve mais sorte não foi você. Foram eles. Meu querido filho, sua mãe Irene e eu, seu pai Leonel, queremos te parabenizar por você ser o filho que sonhamos ter. Honesto, batalhador, sincero com sua família, seus amigos e ouvintes desta expressiva emissora. E dizer mais uma vez que o amamos muito, nosso querido filho, Tatinha Casagrande. Beijos. Que amo meu filho. Aí não tem jeito. É sim. Pais aí não tem jeito. Falar em pai é pouco. Solta o som aí, tem mais uma homenagem agora, porque o grande... Eu tô emocionado também. O grande presente do Tatinha Casagrande foi essa coisinha aí, ó. Dá uma olhadinha. Oi pai. Oi sogro. Oi mamã. Gostaria de desejar um feliz aniversário, muita saúde, paz, prosperidade. Que Deus continue te abençoando, te protegendo. Gostaria de agradecer por tudo que você já fez por mim, pelo Vander, pela nossa família, pelo Enzo. É por você estar junto com a gente em todos os momentos difíceis, né? Que a gente passou, que você sempre esteve com a gente. E eu gostaria de agradecer e dizer pra você que eu considero você não como um sogro, mas sim como um pai. Tá? Muito obrigada por tudo. Um beijo. É pai, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, eu tô... A gente sabe que a gente não comemora tanto essa data, assim, mas... Eu agradeço a Jeová por todos os dias da sua vida, da vida da minha mãe, da vida da nossa família inteira. Eu quero também te agradecer por tudo, tá? Porque se eu sou o homem que eu sou hoje, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, se eu tenho essa família, é graças a você, a sua educação, seus ensinamentos. Você sempre foi um espelho pra mim, uma pessoa que eu sempre busquei e admirei. Só queria agradecer mesmo, obrigado por tudo e acho que é isso, né? Te amo, viu? Nós te amamos. Nós te amamos, né? Olha lá, vovô, filho. Fala, oi, vovô. Parabéns. Eu te amo, viu? Olha lá, vovô. Vendo que vem, a gente tá falando com a gente aqui. É o mesmo, vovô. Eu te amo. Difícil, hein, meu irmão? Rapaz, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho, é nessa parte aí, eu agradeço todos os dias a Deus por ter uma família que, sabe, muito presente. A gente sempre tá junto. E esse, por último, aí meu filho e minha nora Andresa, junto com o meu netinho Enzo. Rapaz, nós passamos um momento difícil. Você é testemunha disso. A gente sabe. E graças a Deus hoje tá aí. É um presente de Deus. Eu agradeço todo dia, Vildimar. Eu sou uma pessoa muito, muito agradecida porque eu acho que eu não mereço, sabe, todas essas coisas. Você merece muito. Ele não fala ainda, viu? Ele não fala, mas ele quis participar. Ele não fala, mas ele participou, olha lá. Meu vovô, parabéns. Eu te amo, viu? Obrigado por tudo. Um beijo. Manda um beijo pro vovô. Um beijo, vovô. Eu te amo. É, minha vida, né, Dilma? Mostra, parabéns. Um dia você vai ser vovô, você vai entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi jogador de futebol, né? E você tem troféu na sua casa? Ah, eu não... Essas coisas eu não fui muito apegado, Edmar. É, você não tinha de artilheira, essas coisas? Eu não me lembro. É, então, então, esse aqui você vai guardar, ó. Olha lá. Pega aqui. Olha lá. Esse aqui, ó. Você é pimba. Ah, Tatia Casagrã. Uh, esse aí. O oferecimento de Nova Itália porcelanados. Um abraço ao empresário Renatão, Tatinha. Tá vendo a nossa foto aqui, ó? Eu, Igor Sedano, você. E lá no... Ainda não, Titi. Lá no campo da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Então, você é pimba, professor. Obrigado, Edmar. Eu falar de você também não vou ficar até o horário levar embora. Mas eu agradeço... Eu agradeço todo dia e sempre quando eu falo de você, em nome da nossa equipe, mas você como representante, que é o nosso chefe maior, eu agradeço por fazer parte dessa família e se fosse voltar tudo atrás, já tinha dito, né? Faria tudo de novo. Bom, você...